Gente, olha, a delegacia de captura prendeu na tarde dessa quarta-feira um suspeito de envolvimento aí com clonagem de placa de veículos e documentos. Além dele, foi preso também um faquicionado que aterrorizava a população do Maranhão e o Francisco Filho, é que tem detalhes na telhinha do Rota do Dia. Espalha pra geral aí, filho da Dona Maria das Graças, meu amigo Fabrício da Dona Andretti. Vai lá, papá! Olha, as forças de segurança do estado do Piauí realizaram prisões importantes aqui em Teresina. O primeiro aconteceu lá no Betinho 2, zona sul de Teresina, onde um homem bastante perigoso, ele que pratica crimes como clonagem de placas de veículos, documentação também, que ele acaba falsificando, tinha mandado de prisão. E o homem aqui, olha, o Barbosa, que é do terceiro distrito policial, juntamente com os homens da Polícia Militar do BEP, Delegacia de Capturas, eles todos, DGO, conseguiram prender este homem, não foi, Barbosa? Correto. Foi uma missão que é dando apoio à DECAP, sob o comando do delegado Emi Maia, e aí a gente tinha cumprido o mandato de prisão. Serviço de inteligência, a gente recebeu uma informação que esse indivíduo, que é de alta periculosidade, apesar de pouca idade, se encontrava naquela localidade do Betinho 2. E foi feito um cerco lá naquela região, na residência onde ele se encontrava, que é uma casa de aluguel, e lá ele se encontrava. E nós aparevamos numa situação com um documento de outra pessoa, com a foto dele, e foi constatado pelos peritos que realmente se trata de um documento falso, estava usando os dados de outra pessoa. E tem envolvimento com o roubo da banco, a quadrilha dele e a carga. Ele é envolvido com a quadrilha que tem como um dos membros, o Elias, que foi recentemente preso pela Draco, tentando modificar a face. Faz parte da mesma quadrilha. E agora fica à disposição da justiça. Vocês fizeram outra prisão importante também? Correto. Recebemos informação que na rua Porto, no Pio 12, se encontrava um indivíduo que era do oriundo da cidade do Maranhão, de Timor. Segundo o informe, diz que ele tinha mandado de prisão. As equipes, em conjunto, as mesmas equipes, foram dadas nesse local, na rua Porto. Chegando lá, era um indivíduo que tentou fugir do cerco, conseguimos prender ele, armado com uma arma artesanal e com munição de revólver 38, uma balança de precisão. É um indivíduo que já tem passagem no estado do Maranhão, nos presídios, mas se encontrava aqui, é faccionado, e segundo as informações, estava criando pânico ali naquela região do Pio 12, mas as ações dele foram neutralizadas no dia de hoje. Muito obrigado aí, meu amigo Francisco Filho. Bora pra frente, que papai do céu tem planos pra gente. Tá aqui um gás, tá bom? Gente, olha, voltando aqui pra aquela ocorrência da Sabrina, assassinada na madrugada de hoje, ali no Mafoá, acabou de chegar pra gente aqui um vídeo com o perito que foi atender lá a ocorrência. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Carlos Webb, pelo material, meu irmão, e pela dedicação também aqui ao nosso programa. E eu quero dividir com você aí, ó, esse foi o perito que estava lá, que foi lá atender a ocorrência da Sabrina, que foi assassinada a tiros e golpes de garrafa. Coloca no ar, por favor, aí, meu amigo Fabrício. A gente vai conversar aqui com o perito, com o homem se acontecendo nas primeiras horas da manhã aqui no centro da capital. Perito, o tiro acertou que região da vítima? Olha, ela foi atingida com três tiros. Dois tiros, tá no terço superior da coxa, na parte superior da coxa, e um tiro na parte superior do braço esquerdo, que transfixou e entrou no ômulo. Mas esse disparo não dava pra ter matado a vítima, não, porque ela foi morta, lembro, com esgorjamento na região antolateral esquerda do pescoço, com gargalho de garrafa, lesões contundas, viu? O senhor pode identificar a identificação da vítima? É... Não, eu identifiquei, mas está com o pessoal do DHT, viu?